Exclusivo, The Ray J. Vitor Mix, esse sim faz a festa. Só no bairr, Rima John. Só no bairr, bloc! Aqui o celeste show! Só no bairr, Rima, Rétio! Só no bairr, Riquelor! Gá, pó, né baby? Tô pensando a mí, tô pensando a mí. Gá, pó, né baby? Tô pensando a mí, tô pensando a mí. Estou pensando aqui Estou pensando aqui Vai, cachorro Estou pensando aqui 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 Oh, né, baby? Tô pensando aqui De my life in the love, my life In the cinema, tchau I like it, I like it, my love Tô pensando aqui De my life in the love, my life In the cinema, tchau I like it, I like it, my love Tô pensando aqui The Ray J. Beatle Mix O Moral Go, man, burn up